Você já se perguntou como é que a Stormy vai ser como irmã mais velha? Quais serão os itens de luxo da Stormy que a Kylie vai repassar pra esse novo bebê? Olá, Inzuzi Valentinas, como estamos? Eu sou o Breno Moreiru, seu sommelier de tretas gringas de tutupão que sou o arroba Breno Moreiru no Twitter, no Instagram e no Tik Tok. Hoje eu queria conversar com você sobre como a Stormy vai ser quando ela se tornar irmã mais velha. Porque sim, Kylie está buchuda, dessa vez a gente sabe que ela está buchuda, mas quando é que esse bebê vai nascer a gente não sabe. Eu estimo que vai ser lá pra 2022, início de 2022, no máximo até fevereiro. Só pra recapitular, a Stormy nasceu no dia 1º de fevereiro de 2018, no Cedar Sinai, um hospital muito chique de Los Angeles. O nascimento do mini cristal da tempestade, a Stormy, foi um acontecimento. Porque teve não só a foto de anúncio, depois de meses da Kylie sumida, que inclusive bateu recordes no Instagram. E hoje em dia tem 18 milhões de curtidas, mas não somente. Teve um vídeo maravilhoso falando sobre o processo da gravidez. Que inclusive tem react aqui no canal, vou deixar aqui nos cards pra você assistir. Atualmente, a Stormy foi apontada como a sexta criança, filha de famosos, mais rica do mundo. É o poder. Quem fez esse ranking foi o site Celebrity Network. Sabemos que Kylie está grávida do seu segundo bebê. E de acordo com a US Weekly, ela estaria dando o dobro de atenção para a Stormy. Não somente, ela também tem se dedicado ao máximo pra cuidar de sua saúde e do bebê. Assim, né? Eu falei que agora a gente sabe porque não tem como falar de Kylie, nossa pobre menina rica, cristal, beiçudo e do buchudo. E não lembrar que a bicha escudou a gravidez inteira da gente. A gravidez da Stormy. Claro que a gente sabe que foi o que ela queria privacidade. Que queria que fosse o momento dela. E na reunião que ela participou das Kardashas, ela inclusive tocou nesse assunto. Vejamos o que Kylie tinha a dizer. Abre aspas. Eu era muito nova quando engravidei. E foi muito pra mim. Pessoalmente. Não sabia como mostrar isso ao público. E você sabe, tem também a opinião de todo mundo. Acho que era algo que eu tinha que passar por conta própria. Inclusive, esse vídeo da reunião das Kardashas vem aí, em dezembro. Retrospectiva. Amou? E por falar em privacidade, a Kylie começou muito cedo no reality. Acho que ela nem tem noção da vida se não for exposta. E por falar em exposta, a gente tem que falar do relacionamento dela com o Travis Scott. Porque os dois se conheceram em 2017 no Coachella. Mas na época eram só boatos de que eles estavam se pegando. E a gente sabe que quando esses dois se pegam, é fogo, né? Ares com o leão. Dois signos de fogo. Eles se viram e fizeram um menino. Em maio, veio o Matt Gala e os dois safados despistaram. Não deixaram a gente acreditar que tinha um romance ali. Porque eles nem ficaram perto um do outro direito. E aí, em junho de 2017, finalmente, o namoro do nosso cristal foi a público. E eles, inclusive, fizeram uma tatuagem de borboleta juntos. Os dois têm uma tatuagem de borboleta no calcanhar. E aí, depois, veio o sumiço da Kylie por conta da gravidez. E lá em maio de 2018, a Storm devia ter o quê? Uns quatro meses? Três meses. Quando a família estava completa, eles foram para Turcos e Caicos. O Guarapari da Kylie, né? E aí, chegou 2019, eles se separaram. Entramos em uma tristeza profunda. E aí, beleza, né? É o que tem pra hoje. Mas aí, vem a pandemia, esse negócio da gente ficar em casa, recluso, introspectivo. E surgiram boatos de uma reaproximação do nosso casal. E depois de muita especulação, tudo foi confirmado com uma foto deles. Porque eles compareceram a um evento em Nova York. Foi muito lindo ver a família toda reunida. Ele, Kylie e o mini cristal Storm, que estava deslumbrante. Essa foto, inclusive, atualmente está com 15 milhões de curtidas. Isso sim é um comeback. Inclusive, lá no vídeo sobre a suposta gravidez da Kylie, que eu vou deixar aqui nos cards pra você assistir. Eu fiquei pensando assim. Qual será que vai ser o suposto nome dessa criança? Sobre o nome da Storm, a Kylie diz que não lembra exatamente como chegou a esse nome. Mas, enquanto a Kylie diz que o Travis insiste que a ideia de Storm foi dele, ela sente que a ideia foi dela. Mas assim, os dois são pais, entrem num consenso. Na época, eles estavam cogitando chamar Storm de Storm. Só tempestade, literalmente. Mas a Kylie sentiu que estava faltando um borogodol. E aí, ela falou assim. Não, vai ser Stormi. Stormi. A Kylie falou que tinha diversas opções de nome na época, mas ela falou assim. Não, Stormi pegou. E ela sentiu que a filha escolheu esse nome. Vale dizer que a Kylie, mercenária do jeito que ela é, quando a menina fez um ano, ela lançou uma coleção da Stormi na Kylie Cosmetics. Essa coleção, não se surpreenda, foi inspirada em borboletas e muito roxo. Ai, eu amo roxo, né? Inclusive, olha aí, Kylie, a sintonia. A Kylie disse, inclusive, que esperava por esse momento de lançar uma coleção da filha, quando descobriu que estava grávida. Kylie, deixa de ser mercenária. Meu Deus. A Kylie foi tão ligeira que essa coleção saiu exatamente no dia do aniversário da Stormi. Isso é exploração de menor? E aí, nessa segunda gravidez que a gente está acompanhando só o finalzinho, a Kylie parece que está bem mais vibes. Está sumida dos stories? Sim. Mas, pelo pouco que a gente vê, dá pra saber que ela foi pra Disney junto com a Mama Cris. E assim, uma vida de mãe, né? Poucas saídas, poucos eventos. Dias mais calmos pra curtir a gravidez. E uma coisa que a Kylie não contou é que, na última semana de outubro, a página Deux Moi, eu não sei se fala assim, é Deux Moi, falou sobre uma mensagem que tinha recebido sobre uma celebridade lista A, que estaria preparando um chá de bebê que vai acontecer em dezembro. E aí, todos os preparativos foram encomendados na cor azul. E o que eu falei? Que sim, a Kylie vai ter um menino. Fontes? Confia no pai. O E-News também conseguiu algumas informações de fontes próximas da Kylie sobre como a Stormi estaria se sentindo em relação a essa gravidez. Abre aspas. Stormi está totalmente ciente que há um bebê a caminho e ela está muito animada. Ela sempre está fazendo perguntas e querendo tocar na barriga de Kylie. É muito fofo. Kylie sempre quis dar um irmão a Stormi. E poder dar um irmão para a filha é um sonho que se tornou realidade. Ela já está comprando coisas e sonhando em como será o quarto. Fecha aspas. Mas assim, se ela está sonhando com o quarto e tal, eu fico pensando, o que a Kylie vai então reaproveitar? E essa é a pergunta de ouro deste vídeo. Bom, o que ela vai herdar assim já de cara é o sobrenome Jenner, a fama da família Kardashian e também a fama e o dinheiro do pai, Travis Scott. Obviamente, essa criança vai ganhar não só um perfil no Instagram, como também muitos seguidores. Lembrando que a Stormi tem já um perfil no Instagram e é fechado apenas para a família. Eu tentei seguir. Kylie não aceitou, mas tudo bem. Já que a gente está falando de redes sociais, essa criança provavelmente vai ter o quê? Collabs no YouTube? Assim como a Stormi apareceu várias vezes cozinhando com a mãe? Imagina agora a Kylie com dois meninos? E hobbies, né gente? Pode parecer besta para você, mas só rico tem tempo livre o suficiente para ter hobby. O meu sonho é ter um hobby. No momento eu só trabalho. Ah, isso dá inveja, né? Porque assim, se você tem hobby, quer dizer que você tem tempo livre. E o seu tempo livre, você não precisa ficar pensando em como fazer dinheiro. Você faz sem compromisso. Você usa o seu tempo de graça. E claro, né? Viagens de luxo. A Stormi viajou com três meses de idade. É claro que ela está mais acostumada a viajar de jatinho, de avião e visitar ilhas particulares. Resorts. Ai, que vida triste da Stormi, né? Não somente temos os itens de bebê. Eu espero que a Kylie reutilize algumas coisas. Tipo o quê? O carrinho da Fendi de 12.500 dólares. E tem também os carrinhos de passeio, né? Que a Stormi adora dar um close. Esses carrinhos são até baratos. 389 dólares. Tem também um trocador. Esse trocador é da Bancroft. E tá avaliado em o quê? Uns 3.800 dólares. Kylie, se eu fosse você reutilizava, foi da irmã que vai passar pro irmão. E claro, né, gente? Eu não sei se a Kylie vai fazer um quarto separado. Mas essa criança deve ter o direito de brincar no quarto de brinquedo da Stormi. Porque é muito chique. Ó, a Kylie já mostrou que tem um monte de boneca da Animators Collection, da Disney. Inclusive, é a coleção da Lilo. Muitos livros. Tem o neon da Stormi. Que é a nuvenzinha com o raiozinho. Outra coisa que eu amei no quarto são as pranchas de skate decorada. Ai, Stormi é muito chique. A cama gigantesca. E tem outra caminha em cima. E a Kylie ainda tá fazendo um playground nessa sala de brinquedos. Mais chique ainda. Agradando a filha e já pensando no futuro. E não somente, né? Essa criança vai herdar muitos sapatos da Stormi. Eu espero. Porque essa menina recém-nascida já tinha um closet completo só de sapato. Por exemplo, só pra você ter uma ideia, um Air Jordan da Stormi, mil dólares. E lembrando, recém-nascida. Lá em 2018, a L fez umas contas e falou que lá no armário da Stormi tinha marcas como Gucci, Nike e Louis Vuitton. E todos aqueles sapatos deviam valer uns 20 mil dólares. Bagatela. E três anos depois, com outro bebê a caminho, eu te pergunto. Quanto será que a Kylie já deve ter gastado nesses três anos e vai gastar por mais três anos? Claro que eu não poderia deixar de falar sobre as bolsinhas que a Stormi usa. Por exemplo, a criança nem andava direito e já tinha uma bolsa da Hermé. O modelo, uma mini-Kylie. Avaliada em 15 mil dólares. Claro que ela também tinha umas bolsinhas mais acessíveis, né? Tipo a da Louis Vuitton. Que a média é o quê? Mil, dois mil dólares. E uma também da Prada. Que essa é mais barata, tá? Deve ser o quê? Uns 700 dólares. Eu só queria abrir um parênteses aqui. Que se for um menino, como eu acredito, eu rezo que ele pelo menos vai ter mais chances de escapar dos rabos de cavalo apertado que a mãe faz na Stormi, né? Coitada. A menina anda assim, ó. E o cabelo aqui, ó. Então, oremos pra que esse menino não passe o que a Stormi passa. Sofrida, né? Mini pobre menina rica. Agora, a bolsinha mais chique que eu acho que a Stormi tem foi a que ela usou no primeiro dia de aula, que também é o Mermê. Avaliada em 12 mil e 500 dólares. Agora, se você acha que uma bolsa de 15 mil é caro pra dar pra uma criança, pensa que o Travis, pro primeiro aniversário da filha, deu uma corrente encrustada de diamantes. Essa corrente também tinha um raio com relâmpago gravado no fecho dela, tá? Pra mostrar que é da Stormi. Essa corrente nem tem um valor estimado. Mas se a gente for pensar no tanto de diamante encrustado, vale milhões. E outra coisa que eu fiquei pensando assim, será que essa corrente vai caber no pescoço dessa menina pro resto da vida? Ou só cabe quando é bebê e aí ia virar uma pulseira? Porque pescoço de bebê acho que é isso aqui, né? Mas não pense que foi só o Travis que deu joias caras pra Stormi, não. Porque a Kylie, em dezembro de 2019, pro Natal, deu um anelzinho de diamante. Amante avaliado em um milhão de dólares. Detalhe que a menina nem dois anos tinha direito. Outra coisa que o Travis deu dessa vez pra mãe e pra filha foi um anel combinandinho. Diz que esse anel é de noivado. Espero que seja. Que se imagina, a gente reagindo aqui ao casamento de Kylie Jenner e Travis Scott. Deus, se for de sua vontade, o seu filho está pronto. É importante dizer que esse Natal de 2019 teve muitos, muitos presentes. Isso porque Mama Cris, avó de Stormi, deu pra neta uma casa em miniatura. Essa casa tinha dois andares, contava com quarto, cozinha, banheiro e alguns móveis. Móveis esses que, inclusive, se pareciam com os que a Kylie usava pra brincar quando ela era criança. Pra esse Natal, a Kylie, inclusive, gravou vídeos da entrega de presentes. E aí, a Stormi nos entregou um momento icônico. Que foi ela achando que ia ganhar uma Birkin. Gente, a menina não tinha nem dois anos de idade e já sabia falar Birkin. We got a big surprise for you. Birkin. Também presente da Mama Cris foi A Visita da Poppy, do Filme Trolls. Filme esse que a Stormi ama e eu também. Recomendo, inclusive, um grande musical da atualidade. Elas dançaram, pularam na cama elástica, brincaram na mini mansão da Stormi. Você imagina o Natal de 2022 que vai ter duas crianças da Kylie. O tanto de presente que essas crianças não vão ganhar. Outro presente muito legal que a Stormi ganhou da mãe foi um playground avaliado em 20 mil dólares. Esse playground deve servir até, sei lá, uns 10 anos de idade. Dá pra menina fazer crossfit. Olha o tamanho desse negócio. E claro, né? Como uma boa criança de uma mãe mercenária, é claro que a Stormi ia ter um quartinho na Kylie Cosmetics. Que, inclusive, é o quarto em que a Kylie entra cantando Rise and Shine. Sem se contar que é muito fofo, né? A parte do vídeo que a Stormi fala assim... Eu trabalho aqui e eu trabalho aqui. Outro presente que a Kylie não divulgou muito, e eu fiquei muito pensando por que ela não divulgou, foi um pônei de 200 mil dólares que ela deu pra Stormi. 200 mil dólares dá mais de um milhão de reais da cotação atual do dólar. Mas o Fred, que deve ter dado de 7 mil a uns 10 mil dólares pra enviar esse pônei da Holanda pros Estados Unidos. Esse pônei, chamado Frozen, deve ter chegado ali por volta de julho de 2020, no meio da pandemia. E o povo só ficou sabendo por que. Esse Aras colocou que esse pônei tava indo pra uma criança muito especial. Stormi, filha de Kylie Jenner. E aí, o que a Kylie fez? Chamou o homem na xixa e mandou ele mudar a legenda. Agora, eu me pergunto. Por que será que a Kylie não divulgou esse pônei? O que elas fizeram com esse pônei? Onde está esse pônei? Fica aí o mistério do pônei Frozen. Só pra você ter uma ideia da disparidade do preço desse pônei, aqui no Brasil, se você entrar lá no Mercado Livre, a média de um pônei é 4.500 reais a uns 8 mil. Inclusive, assim, durante essa minha pesquisa, eu fiquei bastante interessado em ter um pônei. Olha esse pônei, gente, peludinho. Ah, nem. 8 mil reais. Mas tem o dinheiro? Não. Tem o espaço? Não. Mas é um lindo mini horse e um pônei de 85 centímetros de altura com 2 anos. Pense nisso. E claro, né? Essa criança também vai ter acesso ao homeschooling, a escolinha dos mini cristais Kardashian. Inclusive, eu estava esperando um momento propício pra falar da escolinha do mini clan, porque foi uma explosão de fofura. Olha elas nessa mesa estudando. Chicago, True e Storm e o Salmo, se não me engano. Ou é o santo? Acho que é o santo. Ah, nem, gente. Elas lendo de aventalzinho. Outra coisa que eu fiquei pensando sobre essa gravidez é, será que vem mais escadinha por aí? Porque Chicago, Storm e True são escadinha. Será que a Kourtney vai ter filho? Será que o cristal sem sal vai ter filho? Será que Coco vai ter mais filho? Espero que sim, porque eu amei a escadinha das primas. E claro, Kylie, muito obrigado por ter mais menino. Garantiu minha renda por pelo menos mais 5 anos, porque você vai dar agora duas festas por ano. A Storm teve essa festa que me deu uma carreira no YouTube, que foi a Storm World 2. Que teve esse bolo muito do esquisito, cabeças gigantescas espalhadas por toda a festa. Eu nem preciso me delongar. Eu vou deixar aqui, ó, um dos primórdios deste canal nos cards pra você assistir. E pra festa de 3 anos da Storm, inclusive teve uma carruagem avaliada em 200 mil dólares, que quem deu foi o pai dela. O tema da festa era princesas, por isso que ela ganhou uma carruagem. Mas ainda assim, a Kylie deu lá o truque dela e colocou um cabeção na festa. Tipo o meu aqui, né? E assim, eu até queria falar das regras estranhas que a babá da Kylie tem que seguir. Mas eu acho que eu vou deixar isso pra outro vídeo, porque já tá longo demais. Mas uma coisa que eu preciso falar nesse vídeo é agradecer aos membros deste canal. Muito obrigado a todo o apoio. Vou colocar aqui, ó, no print passando todos os membros. Muito obrigado. Se quiser se tornar um membro deste canal, aperta aí o botão. Tornar-se membro, por favor. Pra ajudar a apagar o patê da gata. E eu também queria saber de você, o que que você iria querer da herança do Mini Cristal Storm? E qual será que vai ser o primeiro presente do novo bebê da Kylie? Tô te esperando nos comentários. Muito obrigado pela sua companhia. E te espero no próximo vídeo, neném.